O que cê der pra ele, ele toca, velho. Não, mas assim, é que nem ele fala, né, que ele gosta muito de Hard Rock. Ele só não toca Hard Rock porque ele foi pro Metal Extremo. Puta, mas Hard Rock com algumas exceções, eu não acho muito... Eu acho muito formulático, velho. E formulático não necessariamente é uma crítica, mas... Não, sei lá, não acho bacana, mano. Não é muito minha praia, não. Eu não vou te falar que eu não gosto do Hard Rock. Porque Hard Rock, se você pegar os anos 80, é onde estavam os melhores músicos do mundo. Tipo, os caras mais pica das galáxias eram todos Hard Rock. Mano, a gente vai era a guitarista de Hard Rock. Tá ligado? Tipo, não era qualquer coisa. Os caras eram, tipo, mano, o topo do mundo. Os melhores músicos, as melhores produtoras, tudo. Porque Hard Rock dá dinheiro. Sim. Hard Rock toca na rádio. É, eu sei. É que nem o Coiso, caralho. O Coiso brinca com isso. O maluco do Napalmedef, lá. O que é o nome dele? O do cabelinho enroladinho. O do cabelinho enroladinho. É, mano. O cara que tem o cabelinho enrolado, que é o baixista. Sim, sim. Um dos membros originais. Eu sou péssimo com o nome. Você sabe disso. E ele fala disso, né? Que quando ele explode, né? Quando o Napalmedef explode, todo mundo começa a reclamar. Ele fala, tipo, os fãs do Guns N' Roses reclamavam pra mim. Como que aquela merda daquela sua banda toca mais na rádio do que o Guns N' Roses? Rolava um negócio desse, tá ligado? É, tem, mano. Tem, meu problema, entre aspas, com... Com... Com Hard Rock, é o que eu... Tipo, por exemplo. Você ouve as bandas mais tops do Hard Rock. Depois você vai ouvir bandas mais... Tipo, Steel Panther, essas coisas. Mano, é muito parecido, velho. Muito parecido. Você não tá errado. Na grande maioria, tá ligado? Você não tá errado, é muito parecido mesmo. E, tipo, é aquilo que eu falei. Formulático não necessariamente é um problema. Power Metal é formulático para um caralho. Power Metal é muito formulático. Mas, sei lá, mano. Power Metal é bom. Não tenho o que explicar. É gosto, tá ligado? Power Metal é bom. É uma fórmula boa. Eu não acho nem que é gosto, cara. É que nem assim, tipo, é que nem eu falei isso daí. Eu até comentei com você, né? Que eu e o Leo, a gente discute muito música. E, assim, eu acho engraçado que se você pega pra ver, tipo, Power Metal em si, você vê o Blind Guardian é Power Metal. Com temas totalmente diferentes do Stratováris, por exemplo. Sim. Também é Power Metal. E é muito bom. É muito bom. Exatamente. Se você pegar, por definição, Children of Goddle é Power Metal. Eu odeio o Stratováris, é impressionante. Nossa. Eu peguei uma raiva dessa banda. Peguei uma raiva dessa banda. Eu não gosto mais do que eu gosto de Blind Guardian, que eu sou realmente muito fã de Blind Guardian. Eu sou do Huntsy. Qualquer coisa que o Huntsy fizer, eu vou estar lá chupando qualquer coisa. Demons and Wizards? Sim. Demons and Wizards é bom demais, velho. Demons and Wizards é melhor que Blind Guardian, cara. Uma porrada. Ah, não. Vai tomar no seu... Uma porrada. Mas assim, tipo, vários caras gostam, né? Eu gosto mais de Blind Guardian por ter um tom mais épico, tá ligado? O Demons and Wizards é mais pesado. O Blind Guardian é mais épico. É por causa do John Schafer, né, velho? O John Schafer, por mais idiota que ele seja, seguidor do Trump, está preso nesse momento. Nossa, eu não sabia dessa fita. Ele tá preso. Ele é um dos caras que invadiu o Capitólio. Pra você ter uma ideia. Sério? Nem fudendo. Pelo amor de Deus, mano. Não sabia, velho. Não sabia. Eu não acompanho fofoca de celebridade, tá ligado? Nossa, eu não sabia dessa fita, velho. Nossa, que trash, mano. Que trash. Eu vou mandar aqui pra você. Bem que o Danilo falou, mano. Quando eu fui lá na manifestação, lá no dia 29, tava conversando com o Danilo, né? E aí, tipo, a gente viu relativamente pouca gente com camiseta de banda de metal, tá ligado? Abre isso aí pra você ver. Tá, suave. Depois eu dou uma olhada. Aí eu comentei com ele. Eu falei, nossa, eu achei que ia ter mais gente com camiseta de banda, né? Porque, normalmente, aonde você vai que envolve treta política, você vê nego com camiseta do Motorhead, do Rage Against the Machine. É, tipo, o padrão, tá ligado? E lá não tinha muito. Eu tava com a camiseta do Iron, e tinha mais uns perdidos ali com camiseta de banda também. E aí eu comentei com ele. Aí o Danilo falou assim, ah, mas você tá ligado que a maioria dos metaleiros é mó reaça, né? Eu falei, nossa, mano, não é nem um pouco a imagem que eu conheço do metal, tá ligado? Porque quando a gente dava rolê, eu, você e os moleque, mano, o pessoal que a gente conheceu era muito, grande maioria, um pessoal muito progressista, velho. Mas, realmente, no cenário, no cenário, americano, o metal lá é bem mais reaça, né? Sim. Mas, então, o lance de ser reaça, também tem o lance de, tipo, de... Eu vou colocar, assim, cultural deles. Pra eles, o metal sempre foi um lance, tipo, mano, eu vou falar aqui do meu... da minha casinha lá no sul, eu vou falar que eu odeio preto, e eu vou fazer metal, cara. É, isso aí é muito zoado, velho. É muito zoado. É que nem, tipo, eu gosto muito de black metal. Eu realmente gosto muito de black metal. Só que, mano, o BM, ele é totalmente ligado a esse tipo de coisa. Sim, eu sei. O BM, eu sei. O BM é um... É uma exceção de exceção, né? Não vemos. Mano, não é um problema, né? Nem por ser exceção de exceção ou coisa do tipo... Eu peguei um dying, porque eu jurava que o... que o Young ia pegar um... um HC ranged. Aí ele pegou um HC melee, agora a gente é dois melee contra a véia. Dois melee contra a véia? Vocês querem trocar? Você quer trocar, fazer quatro, você? Não sei, mano. Eu tô... Eu tô de boa. É porque, tipo, é estranho, né? Tipo, Sand King e Undying também não é muito melhor do que... É, então. Não vai ser muito diferente também, né? Não vai melhorar muito a situação. O Shaker tá bloqueando o campo com o cu. Tô vendo daqui. Tô vendo daqui. Tô basado, meu Deus. Sim. Eu... vou... Estou sob ataque. Passando... Minha vontade... Minha vontade... Minha vontade... Minha vontade... Você é um amigo... Eu... Vou... Vou... Arran, gente. A dor... Vai... A dor... Vai... Minha vontade... Rambla... Boa! A gente quer pegar uma Double Wave... Que beleza... Tomps... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A HEALTH A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou tomar sua tributação. Ele é tão ruim de sancar. Ele é só um hero simples. Eu vou pegar mais mana. Hold on. Eu vou voltar. 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 O Yang tá de boa. Ele não morre não. Ele tá no level 5. Só vão. Ah, o Shaker tá morto. Be cuidado. Ah, ele tá morto. Não era que ele tinha um Ard pra cá. Não era que ele tinha um Ard pra cá. Não era que ele tinha um Ard pra cá. Aparentemente eu estava errado. Ahn, ela está só. Ahn, ela está só. Foi só. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 mais net worth que você vai dar uma formada to rodando muito na verdade isso é ruim sim contra o vivendo eu ganhei um invoker tem mais utilidade na verdade stuck eu peguei um GG Estacar aqui da mesma forma aqui não dá para estacar Os mortos endures. Eu vou... Maldito Best Lord, velho! Um hit, mano. Um hit, velho. Um, um hit. Oh, mano, por que Sandking nunca tá em fight? Porque ele é autista, porque ele começou a reclamar no começo do jogo, velho. Sandking Speed Pusher. New meta. Ele é horrível, velho. É horrível. Pior que ele não parece ser ruim, não, velho. Tipo, em termos de mecânica, ele não parece ser ruim, não. Ele só não tá afim de jogar Dota. Tá brincando de jogar de fúria. Ah, agora fodeu, mano. É, eu vou fazer Albert também. Hum, negocinho isso da cara. Hum, negocinho isso da cara. Shambling! Gula do invoker. Hum, tá certo ele, mano. Ele é core, né? Dá nem pro criticar. E aí, eu vou fazer o outro. Gula do invoimento. Um, você vai fazer o outro. Um, deixa eu pegar. Um, deixa eu pegar. Um, deixa eu pegar. Um, deixa eu pegar. Um, deixa eu pegar um... Um, deixa eu pegar. Um, deixa eu pegar. Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tomei tudo mano, pra ajudar o Yang, usei tudo que eu tinha, não adiantou nada É aquilo, a gente tem, a gente tá jogando com uma menos Sand King tá osso Ele tá jogando sozinho Sabe o que é pior, eu coloquei uma sword boa, várias vezes eles apareceram sozinhos na minha sword Só que Não conseguiu nada, tá ligado As profundas com sua torre debaixo É isso que fode Agora eles tão batendo na nossa T3, e cadê o Sand King? Tá lá levando top Boa, toque Vai, vai, vai Eu ainda usei velho Você vai nasceu Vai, 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 vai A gente vai... A gente vai... Deu bom, conseguimos ganhar uma fight aqui. A gente tava precisando muito dessa fight. Tava precisando ganhar alguma coisa, tá ligado? Você não fez... Solarcrash, né mano? Não. Mano, sempre faz Solarcrash quando você tá de posição 4, velho. Esse item tá muito forte. Ignorado totalmente. Não, sempre faz, velho. Lá tem, tá ligado? Eles tem lá. É o item da meta, praticamente. Se eu soubesse que você não ia fazer, eu teria feito. Porque eu achei que você ia fazer. Glitch? Oi? Glitch, tem? Porque a véia não tem. A véia tá com... Um medalhão, pelo menos. Não, ela vendeu. Ela só ia comprar isso. Não, ela vendeu. Ela tinha medalha. Ela vendeu. Não tem por que fazer quando você não tem onde usar, tá ligado? No começo do jogo ela tava usando. Eles tem um dos melhores heroes pra dar Solarcrash, velho. Void. Void é muito forte com Solarcrash. E a gente tem o Sven também. Também é muito bom. Tem que jogar ao redor do Sven. Agora eu consegui fazer alguma coisa contra o Void. Ah! Aaaaaaah! Por que que o Yang não fez BKB, mano? Por que que ele não fez BKB? Ele tá sem, tá incodão. É. Ele morreu usando BKB, aí ele deu buyback. É, eu falei bosta, esquece. Eu falei merda. É que você falou que ele é sem BKB, eu fiquei com o Yang que tá sem BKB. Não, ele tem, mas ele tá... É incêndido. É. 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 O que é isso? Ah A 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